Eu tenho 24 horas pra ir atrás dos títulos mais raros do Block Tross E cara, esse jogo aqui, tem uns títulos tão raros, mas tão raros Que até hoje eu não consegui algum Então eu vou tentar pegar o máximo E até mesmo o título de rei dos piratas O primeiro título eu já consegui Ali em cima tem o título Demossi Wanted A nossa crew, ou tripulação, tem que ficar no top 100, galera E como a gente tá com 900 milhões de bounce no total A gente acabou de ganhar E esse foi o nosso primeiro título muito raro Porque eu vou tentar pegar, mano, o rei dos piratas Eu é que já vou pegar esse título, né? Caraca Agora sim, o mais procurado a gente se tornou E também nem dá pra saber da colocação Porque tá aqui tudo 5, velho É o Farmas Nossa, eu acho que isso tudo, galera Tem que dar uma baixadinha, tipo de, sei lá Algum milésimo de bounce pra gente chegar até aqui em cima É, cara, o título rei dos piratas tá muito difícil De conseguir A minha crew aqui abaixou pra 28 pessoas, velho Não vai ter jeito Já vou ter que chamar mais Porque, meu amigo Um saiu e outro tá perdendo o bounce, velho Sem parar E não dá pra gente ficar na lista, galera Porque a gente em casa tem que ter duas horas seguidas Rapaz, vou até girar uma fruta aqui Ai, não peguei Bom, pra gente ver, galera Os títulos que faltam A gente desce aqui E tem que falar com o título especialista E aí já dá pra ver, ó Quanto que eu tenho Tenho 147 de 177 Tá me faltando só os 30 títulos E, mano, ó Já apareceu aqui, ó Que eu tenho o título de Imperador do Cia Só que tá faltando dois ali Ah, galera Esses dois tá faltando, ó É de Marinha Um é o preço de 10 milhões aqui Que é o Almirante E depois eu acho que é o outro, mano Alguma coisa Almirante de Frota, eu acho E precisa de 20 milhões Então esse daqui é Não dá pra eu pegar atualmente A partir do título 47 Vai ter vários títulos de Youtubers, galera Como aqui, ó Youtuber do 47 Esse Squad E, cara, esse Youtuber Quando eu fui entrar no server do cara, velho Que é a de mim O mano quitou, velho Então eu perdi isso daqui, velho Eu fiquei careca E, bom, até os 62 São títulos de Youtuber, mano Ou de pessoas aqui no Blogs Truços Mas tem dois, ó Que eu não tenho O Hip Family e o Head Legend Pra pegar ele Eu tenho que entrar no grupo do Hip Intra Então é isso que eu vou fazer Aqui, ó Juntar-se ao grupo Então cliquei, mano Agora eu sou um membro E também, mano Renomear meu nick pra Hip Underline É, fi Agora é só esperar E também tem o do Head, né, mano Significa que eu vou ter que colocar Hip E depois Head Game O 79 é mó engraçado, galera Eu tenho que fazer uma jogada Aqui no xadrez, mano Ah, eu vou aprender Agora que eu tô com dois Roblox, mano Eu posso começar a fazer minha jogada Aqui, mano A gente tem o famoso xadrez Tá, e eu vou ter que copiar os movimentos aqui De um vídeo Na realidade, mano Eu tive que trocar aqui de time Aê, cara Agora sim eu tô do lado certo Eu vou arrastar ele pra essa, tipo Terceira casa, sei lá Aí o cara vai jogar, mano Bem ali na frente Beleza Agora eu preciso jogar aqui, ó Bem do ladinho da minha peça E é só a gente ficar repetindo Aí eu vou trazer essa peça Aqui, ó Pra esse lado Então já manda braba Então parece que seu oponente vai fazer a mesma coisa Vai colocar aquele boneco Só que na versão dele Tá, deixa eu lançar o cavalo aqui Nossa, esse daqui tá um pouco mais complexo E o outro também Parece que é agora que a gente ganha o título, galera É só arrastar esse daqui pra direita Pra esquerda Consegui, mano The Mad King Aê, cara Virei o rei do xadrez agora Esqueça tudo F, esse deu trabalho Ó, e galera Eu tive que voltar aqui Parece que tem outro título Além, mano Daquele Mad King Já tô virando o mestre do xadrez aqui, ó Cara, que isso Tá, eu tô boiando Por isso que eu não tô entendendo nada desse jogo Eu nunca joguei xadrez Aí eu tenho que avançar lá do outro lado do time assim E agora Meio que fazer uma escadinha É, e aqui eu vou ter que tacar logo essa peça zona pra cá Aí eu jogo essa peça maior do jogo pra cá, mano E aí, cara Eu acho que eu inverti as ordens Opa, peraí Eu inverti as ordens, mano Era pra eu ser o outro jogador Peraí, cara Ó, sai daí, beijo Que que é eu, véi Tá difícil isso aqui, cara Tá, agora vai, mano Eu confio Aqui, ó O time inimigo vai pra cá E agora, ó Já trago o cabuloso aqui, ó Pra esse lado, rapaz Agora o outro cara Vai ter que tacar ali a sua peça, mano Pra esse lado E a gente meio que vai avançar com a nossa peça Pra cima dele Aí, ganhamos, mano Rapaz É o leão do xadrez aqui É o leão do xadrez aqui Derrotando todo mundo Vocês sabem o xadrez Só nessa já foram dois títulos Três, né? Na verdade O próximo é bem fácil Mas eu não peguei nunca, galera Aqui é o 82 Eu tenho que destruir um barco Na base da canhãozada E, mano, eu não acredito Que eu nunca fiz isso, velho E toda a história minha De jogar no Blocks Eu nunca destruí um barco Na base, mano Da canhãozada Mas também, né? Quem que usa o canhão do barco? Já vou pegar um barco aqui Casca grossa, mano O Luxury Boat Se eu não me engano Tem aquele do Doflamingo Ah, não existe mais o barco do Doflamingo Da realidade, cara Então vai ser esse daqui Eu vou deixar ele parado assim De lado Porque ele tem esses canhões Pegando os barcos com menos vida, tá? Agora eu só preciso acertar, ó Atira nele, cara Vou afundar aquele barcão Nossa, dá seis de dano, rapaz Sem nada Dá duzentos de dano, né? Se acertar os dois O pior é que tá muito mais fácil, mano Que agora os barcos Eles são maiores Mas parece que mais leito Antigamente, velho Era menor E pronto Ganhei aqui O destruidor de barcos É, fi Até o cara ali afundou É Tchau, aí Bom, só falta ganhar o título Da família Rip e Hydra aqui Mas eu acho que vai demorar, galera Porque é um daqueles títulos Que parece que o jogo Tem que ficar te verificando Pra mandar, mano Então esse vai demorar bastante Nossa E eu senti quatro aqui Eu preciso derrotar um admin Do Bloxrus Pra conseguir o Welcome to the Heaven É, mano Esse daqui também é quase impossível E o resto dos títulos Que eu não tenho é 151 Qual que é esse daqui? Ai, ai, mano Eu preciso de mil ectoplasma Caraca, galera Esses mil ectoplasma Não é brincadeira Eu vou usar a minha espada aqui Que tem drop Mas a Buda Cadê? Ai, com tudo isso, galera A gente tem tipo um buff imenso De pegar esses ectoplasma Mas vocês não tem noção De quanto é difícil isso, ó Dropa muito pouco ectoplasma Aqui, ó Eu só ganho um, mano Então eu teria que derrotar mil bonecos É, eu acho que isso daqui é possível Sim, ó Cara, se eu caçar muito Mais muito NPC aqui Será que eu tenho quantos ectoplasma aqui? De brincadeira? Eu tenho 42 Tá bom Eu vou pegar mil, galera Eu acho que é possível sim Porque essa espada, ó Tá dropando muito, cara Eu não paro de ganhar ectoplasma Tá perfeito isso É, galera Eu já cheguei em 100 ectoplasma Agora falta só mais 900 Ai, cara Eu vou ficar careca De farmar tanto ectoplasma O bom é que se vier alguma coisa Pra esse tipo de item Eu vou ter infinitamente Eu tô ficando milionário Dos ectoplasma, galera Falta só mais 562 Eu tô usando aqui Há uma V4 que deixa a gente Com o triplo de dano quase A gente só destrói os inimigos aqui, cara Olha, é um ataque quase Ah, mas acabou a transformação Um bloco suros tinha que ser igual antigamente Que essa transformação da raça V4 durava mais Agora acaba muito rápido Até pra farmar, véi Rapaz, agora vamos O que eu quero aqui, ó É derrotar todos os NPCs Eu já farmei vários milhões aqui de dinheiro também Cada NPC aqui tá dando quase 2.500 De dinheiro É bastante coisa Mas ainda eu preciso de 433 Ectoplasma pra chegar nos mil Nossa, que spawnou até o boss, véi Caça ele Vem cá Nossa, o bicho já tá vindo aqui pra cima de mim Na fúria, véi Por causa dessa espada, galera Que atrai os inimigos Ai, eu não tô nem com a minha raça Vem com a sinuma Eu ia derrotar ele bem mais rápido Ai, tem um NPC ali ajudando o boss, cara Ai sim, os minions estão ajudando o boss finalmente, né Geralmente eles só assistem o boss afanhar, cara Calma aí que eu vou vencer E o ruim dessa espada também, galera É que eu tomo muito mais dano do que o normal Se eu não me engano Qualquer NPC vai dar o dobro de dano E eu ganhei 10 ectoplasma nessa Falta só mais 130 Caraca Falta só 5 ectoplasma Caraca, véi Eu não acredito que eu cheguei nesse nível De farmar mil ectoplasma Por causa de um título, cara Nossa, esse daqui foi mais hardcore Do que todos aqui, mano Que eu peguei por enquanto Tá, eu tô com 999 E agora? Milão Ai, não, não droppou Ai, cara, droppou de novo Aê, galera Loan Reaper Conseguimos mais um título Cara, esse a gente precisou Rebocar muito o minion, cara Eu acho que eu ganhei uns 5 milhões de dinheiro Só aqui Sendo um dos mais difíceis Difíceis Rapaz, eu até desci aqui Pra dar uma bizonhada Pra liberar a última cor de título Eu preciso de 160 Mano, são mais 9 títulos Caraca, é muita coisa Eu ainda vou precisar pegar aí Um negócio do balacobaco Esse de 176, galera Eu preciso derrotar 200 Cia Eventes Só funciona no terceiro Cia E eu li ali que ele é o raid dos barcos E também o Cia BGs Então ele é outro desafio Mega difícil O ruim, galera, de ser 200 eventos do mar É porque não dá pra eu contar Eu sei que eu tenho mais de 50 Mas eu teria que ficar muito tempo na água, mano Porque é qualquer raid de barco E também raid aí, velho De Cia Beast Então imagina aqui, velho Eu vou ficar mó tempão Então esses títulos Eu vou deixar pra uma parte 2 Eu tô aí pegando, né O Pirate King Que a minha crew tá aumentando Então, galera Se vocês querem aí participar da crew É só entrar lá no meu Discord E me mandar mensagem Que aí, mano, quando a gente tiver os 900 milhões Ficando 72 horas A gente vai liberar Esse título de Pirate King Eu tô pegando também o Hip Family E também o Red Game Assim, liberando mais 2 títulos Mais esses do evento do Oceano Aí vai sobrar os mais Hardcore E conseguir título de Youtubers E até mesmo de ADMs Então é isso, galera Agora, mano O próximo vídeo vai ser pegando os títulos mais difíceis do Blox Roots Que a minha crew tá aumentando Então, galera Se vocês querem aí participar da crew É só entrar lá no meu Discord E me mandar mensagem Que aí, mano Quando a gente tiver os 900 milhões Ficando 72 horas A gente vai liberar Esse título de Pirate King Eu tô pegando também o Hip Family E também o Red Game Assim, liberando mais 2 títulos Mas esses do evento do Oceano Aí vai sobrar os mais Hardcore E conseguir título de Youtubers E até mesmo de ADMs Então é isso, galera Agora, mano O próximo vídeo vai ser pegando os títulos mais difíceis do Blox Roots